O Plano Estratégico de Desenvolvimento para os Centros Históricos foi apresentado na sexta-feira, dia 5, na cidade de Mbanza, Congo, província do Zaire, aos membros da Comissão Nacional Multissectorial para a Salvaguarda do Património Cultural e Mundial pelo Ministério do Turismo. Apresentado durante a reunião da Comissão Multissectorial para a Salvaguarda do Património Cultural Mundial, presidido pelo Vice-Presidente da República, Bornito de Souza, o plano é destinado a transformar os centros históricos em centros culturais, recreativos e destinos turísticos de sucesso, tal como estabelece o 11º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Durante o encontro, foi também apresentado o Plano Urbanístico do Centro Histórico de Mbanza, Congo, o relatório síntese sobre a implementação das recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Unesco sobre o Centro Histórico de Mbanza, Congo. Em imprensa, no final da reunião, a Ministra do Turismo, Ângela Braganza, destacou as potencialidades turísticas da província do Zaire, particularmente do município de Mbanza, Congo. Ainda na semana passada tivemos aqui os embaixadores que puderam percorrer o roteiro que já está definido. Agora, temos que criar algumas condições. A capacidade hoteleira em Mbanza, Congo, é muito limitada. Temos apenas dois hotéis aqui em Mbanza, Congo, um bom hotel também no Soio, mas é preciso criar toda uma rede em torno deste roteiro turístico que já está identificado e que foi fruto de um trabalho conjunto entre o turismo, o ordenamento do território e a cultura. Os membros da Comissão receberam igualmente informações relativas à criação e implementação de mecanismos de monitorização do turismo mundial, bem como a inclusão nos manuais escolares de conteúdos referentes aos monumentos e sítios que simbolizam a história e tradição oral. Em entrevista à Angope, a Ministra do Ordenamento do Território e Habitação, Ana de Carvalho, afirmou que o regulamento urbano é uma peça do instrumento de ordenamento do território. O regulamento urbano é uma peça do instrumento de ordenamento do território, ou de um plano urbano ou de um plano diretor. Com a elaboração deste plano poderemos dar resposta àquilo que é o regulamento urbano solicitado pela Unesco. A Comissão Nacional Multissectorial para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural foi criado pelo Presidente da República com o objetivo de promover a implementação de programas de conservação e a gestão participativa do patrimônio cultural. O encontro contou com as participações dos Ministros da Cultura, do Turismo, do Urbanismo e Habitação e da Administração do Território e Reforma do Estado. Ocorreu no âmbito das festividades do segundo aniversário da inclusão da histórica cidade de Mbanzacongo, na lista do patrimônio mundial. A detentora de um patrimônio material e imaterial excepcional, o Centro Histórico de Mbanzacongo foi inscrito na lista de patrimônio mundial da Unesco a 8 de julho de 2017, durante a 41ª sessão do Comitê deste órgão que decorreu na cidade de Cracóvia, Polônia. Mbanzacongo foi inscrito na lista de patrimônio mundial da Unesco